Música Nossa, que dia hoje, viu? Mas olha, eu gosto de trabalhar aqui nesse museu, sabe? Você fica conhecendo gente de tudo quanto é lugar. Hoje mesmo veio gente do Rio de Janeiro, Minas Gerais e tinha até uns gringos aqui. É, meu caro Pedro, mas nem sempre foi assim. Ô, dona História, tá aí de novo, hein? E essa agora, nem sempre foi assim. É, então vamos pensar juntos. Pense na cidade onde você vive, nos amigos que você tem. Pense nas cidades. De onde cada um veio? Sueli da Silva Santos, Ubiratã, Paraná. Paulo Zan, Corgui, Mato Grosso do Sul. Nilza Maria Silva, Ibirá, São Paulo. Adal Venezo, Rodrigo Nogueira, Guanambi, Bahia. Antônio, Belém, Estado do Pará. E eu sou o Pedrão, aqui de São Paulo, ao seu dispor. É, mas o que é que tem de mais nisso? É que houve um tempo na história em que as pessoas não circulavam de uma cidade pra outra. Aqui no Brasil também. Não, isso foi na Europa, na época do feudalismo. Feudalismo? Feudalismo, Pedro. Era como a sociedade se organizava há muitos séculos. Você certamente já viu filmes e quadros sobre castelos, não viu? Pois é, no feudalismo era assim. Havia a nobreza, que tinha muito poder. O clero, que era a igreja, que dividia o poder com os nobres. E os servos, que trabalhavam nas terras dos senhores feudais. Mas vem cá, feudalismo vem de feudo, não é? É, isso mesmo. Nos feudos, havia as terras da nobreza, que eram dos senhores feudais, e as terras onde os servos trabalhavam com suas famílias. Sei, e cada um, cada servo só podia trabalhar dentro da sua aldeia, certo? Hum, isso nos dias de hoje ia ser complicado, hein, dona História? Fala a verdade. Seria muito difícil, não daria mesmo pra sobreviver e pra almejar algo melhor na vida. Teria sido muito difícil. Não tem nenhuma oportunidade pra um artista, né? Cidade muito pequena. E aqui é ter mais o chance de oportunidade, tanto como de trabalho, como de estudo. Aí é que o bicho ia pegar mesmo, viu? É, tá vendo? Agora vamos pensar juntos. Quais as diferenças que a gente pode notar entre servos e os trabalhadores de hoje? É, mas eu tô curioso pra saber como mudou de uma coisa pra outra, de feudalismo pra capitalismo, de servo pra operário. Olha, Pedro, isso é uma longa história, mas uma coisa eu posso te garantir, viu? A mudança de servo pra trabalhador foi profunda. Guarde bem isso. É, até porque aí vieram as máquinas, a tal da industrialização, não é mesmo? É, e com a industrialização, as diferenças ficaram ainda mais claras. O servo fazia sua própria comida, sua própria roupa, trabalhava só naquele lugarzinho. Com a industrialização, o trabalho se organiza de uma maneira bem diferente. É, mas que maneira diferente? Explica melhor, vai. Bom, isso já é pra você pensar, Pedro. A gente já conversou bastante e agora eu é que te deixo um desafio, hein? Que outras diferenças a gente pode encontrar entre o trabalho do servo e do operário de hoje? Essa é boa, hein, Pedro? Ô, Nona História, pera aí, não vai me deixar na mão assim, não, Nona História? Quais as diferenças entre o servo e o trabalhador de hoje? E será que não tem semelhança? Hã? Ah, me ajuda aí, vai. Me ajuda aí. Servo. Trabalhador. Diferença, semelhança. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri